Eu sou o professor Otávio Codinho e estou aqui para te dar uma dica de biologia. Jovens, o Auin tem turmas híbridas, tem turmas online, você pode escolher o curso que você vai fazer, turmas de aprofundamento, revisões para vestibulares, você não pode perder a oportunidade de estar com a gente, beleza? A gente está aqui para te ajudar e nós vamos atrás dessa aprovação. Esse ano é teu, vamos junto! Pessoal, biologia, vale? Eu vou falar um pouquinho da replicação do DNA. Primeira coisa, você tem que lembrar que acontece na fase S, a replicação também é chamada de autoduplicação, duplicação DNA, ele vai fazer uma cópia, uma cópia perfeita. Se não ocorrer mutação, e geralmente não ocorre mesmo, se não ocorrer mutação, as duas fitas que serão produzidas são perfeitamente iguais. Outra dica, o processo é semiconservativo. As fitas que já existiam, continuam existindo. Duas fitas serão produzidas de maneira recente, nova. Duas fitas serão produzidas no momento da fase S, no processo de replicação. Vem comigo, ó. Aqui você vê o meu esqueminha, uma fita de DNA, que está em preto aqui, a orientação dela é 5-3, e a outra fita 3-5 é complementar. O que significa complementar? Significa que se desse lado tem uma adenina, desse lado também tem um nucleotívio timina, o que liga um ao outro é uma ponte de hidrogênio, na verdade, duas pontes. E desse lado aqui, se eu tenho um C, desse lado aqui eu tenho um G, uma citosina complementar e a organina, três pontes de hidrogênio. Vamos lá. O processo começa com a sanderizima helicase, separando as duas fitas do DNA. Ele quebra a ponte de hidrogênio, quebra as pontes. Quebrando as pontes, as fitas ficam isoladas, ficam independentes. E aí, pessoal, vem a dica, olha só. O DNA polimerase, uma enzima chamada DNA polimerase, DNA polimerase, ela sempre vai agir, ela sempre vai agir, ela vai atuar no sentido 5 linha em direção ao 3 linha. Portanto, se essa fita aqui, aqui é 3 e aqui é 5, o DNA está encontrando aqui, o DNA polimerase, ele chega aqui no sentido 5, que é complementar ao 3, e ele vai crescer nessa direção. Ele vai crescer no sentido 3, percebe? Se essa fita, de novo, se essa fita aqui é 5 linha aqui em cima, 3 linha aqui embaixo, o DNA polimerase vai construir de baixo para cima, no sentido 5, que é o complementar ao 3, no sentido 3, percebe? O 3 está aqui, o complementar dele é o 5, então ele vai crescer aqui. E essa fita que está sendo construída no mesmo sentido que a helicase está separando as fitas, é o que a gente chama de fita contínua, porque esse DNA polimerase chega aqui e vai construir a fita na sequência, vai construir a fita de forma ininterrupta, essa aqui é fita contínua. Por outro lado, olha esse lado aqui, aqui é 5, qual que é o complementar do 5? Aqui seria o 3, da mesma forma que aqui, quando o 5 é complementar ao 3, aqui o 5 é complementar ao 3, Portanto, se o DNA polimerase chegasse aqui, ele teria que trabalhar na forma 3,5, só que ele não trabalha na forma 3,5. Então, como é que faz? Conforme a helicase vai abrindo a fita de DNA, o DNA polimerase encosta aqui e desce. Percebeu? Conforme a helicase vai abrindo, outro DNA polimerase, outra enzima DNA polimerase, encosta aqui e desce. Vai fazendo fragmentos, vai fazendo a fita de DNA aos poucos, aos poucos, de golinho em golinho, de trechinho em trechinho, de partezinha em partezinha. Cada partezinha dessa, portanto, chamada de fita DNA descontínua, porque essa aqui é a contínua, essa aqui é a descontínua, no sentido 5,3. Mesma coisa, ela só trabalha no sentido 5,3. Percebeu? Cada fragmentozinho desse aqui, cada fragmentozinho de fita de DNA, que ao final do processo vai ser reconectado, formando uma fita contínua, no final do processo, durante o processo é fragmentado. Então, cada fragmentozinho desse é chamado de fragmento, fragmento de Okazaki. Fragmento de Okazaki. É o nome do fragmento de DNA da fita descontínua. Esse fragmentozinho é o fragmento de Okazaki. Beleza, pessoal? Essa é a dica da replicação. Então, parte da fita é contínua, parte é descontínua. Então, além de ser semiconservativo, olha só, temos uma fita preta velha e uma fita vermelha nova. Então, é semiconservado, semiconservativo. A gente também tem uma característica da replicação, semidescontínua, porque uma é contínua e a outra é descontínua. Então, o processo também é semidescontínuo. Beleza, pessoal? Essa é a dica. Mais uma vez eu reforço o convite. Eu tenho uma turminha de biologia no UAUI. Você pode se inscrever nessa turma e estudar biologia comigo. Beleza? Estou aguardando você, torço pelo seu sucesso e vencerá o UAUI.